E em Anápolis, os brasileiros repatriados e os envolvidos na missão Regresso à Pátria continuam sem sintomas do novo coronavírus. O Brasil não registra casos da doença. O Ministério da Saúde investiga 11 casos suspeitos. Os brasileiros que voltaram da China permanecem em isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás. No quarto dia de quarentena, segue a rotina de avaliações clínicas diárias. Nas áreas comuns, máscaras cirúrgicas continuam obrigatórias. E nesta quarta-feira, os repatriados foram presenteados. Cada um ganhou uma camiseta da Esquadrilha da Fumaça. No final, o grupo pousou para a foto. Na última terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que os testes laboratoriais dos brasileiros que estão na base aérea de Anápolis para coronavírus batizado agora pela EMF de Covid-19, deram um negativo. Esse exame se refere à primeira coleta do grupo realizada no dia em que chegou ao Brasil. E novos testes serão feitos neste domingo, quando completa o sétimo dia de quarentena e depois, no décimo quarto dia. Um grau a mais de segurança e depois uma terceira com 14 dias para termos um nível de precaução superior. Então, estes são os cuidados que nós estamos adotando. Obviamente, como eu mencionei, nós estamos aprendendo a lidar. É a primeira quarentena que nós fazemos. Nós criamos a lei agora, recentemente. E estamos dialogando isto com o Ministério da Defesa, porque este é um trabalho conjunto e estamos trabalhando conjuntamente.